Agora eu tenho aquele anúncio e aquele recado especial do Strike para você que está ligado com a gente. Olha, o nosso recado é para você que está pensando em sair nessa quinta-feira, jantar fora com a sua família, com seus amigos. Neste fim de ano, a melhor opção aqui de Erechim é o Strike Boliche. Saia da rotina e venha se divertir. No Strike Boliche você encontra a pista de boliche, mesas de sinuca e as melhores opções de bebidas, porções e petiscos. E atenção, atenção, neste mês de dezembro o Strike Boliche ficará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro. Faça agora mesmo a sua reserva para festas particulares. 5 4 9 9 1 9 3 20 7 5 5 e 5 4 3 5 2 2 6 6 19. Strike Boliche, vai lá que você vai se divertir bastante.